Estamos no mês de outubro e mês de outubro é mês das crianças. Então no vídeo de hoje eu trouxe 5 sugestões de oficinas para se divertir com a criançada. Sugestão número 1, oficina de jogos. Dá para confeccionar jogos com a garotada, usando material reciclado, usar criatividade e brincar com as crianças. Então dá para fazer assim, jogo da velha, dá para fazer jogos de trilhas com dado. Então dá para usar criatividade, usar material reciclado e brincar. Sugestão número 2, oficina de jogos. Sua oficina caça ao tesouro, você vai montar um mapa com pistas para as crianças encontrarem um tesouro. Pode ser pelo pátio da escola, pode ser em casa. E no final, a minha sugestão é que encontre aquelas moedinhas de chocolate, sabe? Aquelas moedinhas de chocolate para elevar a autoestima deles, falar assim, você é o meu tesouro, você são os meus tesouros. E trabalhar com esse caça-tesouro, mostrando que eles são tesouros, criançada. Sugestão número 3, oficina de arte. Ou pegar uma tela, ou pegar uma folha de papel mesmo e tinta. Fazer o desenho e pintar com tinta para fazer uma obra de arte. Mas a obra de arte é o autorretrato deles. Porque, mais uma vez, vamos elevar a autoestima dos pequenos, dizendo que eles são uma obra de arte. Diga que eles são uma obra-prima, linda. Sugestão número 4, oficina de música. Nessa aqui, você vai pedir para as crianças fazerem um vídeo, tipo o TikTok. Escolher uma música, escolher uma dança e fazer um vídeo. Ah, eu garanto que vai ser diversão garantida. Não tem como errar, esse eu acho que vai dar certo, as crianças vão se divertir. E vai ser muito engraçado ver esses vídeos usados, essa criatividade deles. Para eles escolherem músicas, escolherem danças e fazer um vídeo. E a minha sugestão número 5 é oficina culinária. Dia de Masterchef. Hum, que tal? Leva uma receita para fazer junto com eles, uma receita deliciosa para a hora do lanche. Hein? Que legal, hein? Aposto que eles vão gostar. Vai ser muito divertido. E no mais, tem muito mais coisas que a gente pode estar fazendo com os pequenos, né? Dia de cabelo maluco, dia da fantasia, cineminha. Então, dá para usar essa semana e fazer um monte de coisa divertida junto com a criançada, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mas quero lembrar também que para a criançada a gente tem material de alfabetização, tá? Quero falar para vocês que eu tenho dois combos. Eu tenho combo lúdico com 20 arquivos com atividades lúdicas para estar desenvolvendo com as crianças, brincando e desenvolvendo aprendizagem, porque a ludicidade é a linguagem que os pequenos compreendem melhor. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Esse, o link. E tenho também o combo de atividades práticas, níveis de escrita, que aí, esse tem 20 arquivos, mas são atividades lúdicas e atividades sistemáticas, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês coloquem alguma coisa aí em práticas. Tem sugestões para me passar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. De repente, pego as ideias de vocês e vou lá e faço com as minhas crianças também, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, tá? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Toda quarta-feira, ao meio-dia, tem um vídeo novo aqui nesse canal para vocês. E se vocês querem conteúdo complementar, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, Profinágio, da Diariamente Posto Conteúdos por lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!